Estamos aqui com o Luiz da Ruda, VP da Porto, e a gente vai fazer uma entrevista falando sobre a importância da tecnologia no relacionamento com os clientes. Luiz, muito obrigado pela entrevista e bate-papo. E qual a importância na Porto que você tem do uso da tecnologia, cada vez é massivo, para se relacionar e engajar com os clientes? Cara, para a gente, primeiro obrigado pela apresentação empolgada aí. Para a gente é fundamental que a gente respeite o dia a dia dos nossos clientes. Os nossos produtos são todos produtos de organização da família. Então, seja no lar, seja na mobilidade ou para a família, a gente tem produtos para todos os principais momentos da vida. E isso traz para a gente uma responsabilidade grande no desenvolvimento de tecnologia, porque a gente não tem a possibilidade de errar nessa relação. Perfeito. Então, para a gente é fundamental que todas as tecnologias que a gente implemente sejam, de fato, relevantes, cuidadosas e aproximem a marca dos produtos que a gente, dos clientes que a gente quer trazer relevância. Cara, que legal. Esse ponto é muito interessante, né? Porque a gente, por exemplo, pega uma cultura de tecnologia para startups, que eles fazem muito MVP, MVP, testa, feedback do cliente, mas, eventualmente, não estão mexendo com você, que mexe com vidas, com coisas, né? Que são mais, digamos assim, sem poder de erro, né? Igual uma startup que está fazendo alguma transação. Então, você já tem uma lógica dentro da Porto de não fazer tanto esse MVP de teste aleatório e, sim, está um negócio muito robusto quando passa para o cliente, né? A gente faz todos os testes internamente. Perfeito. A gente nunca vai para a rua para testar alguma coisa. Então, a gente faz MVPs, a gente tem uma aceleradora, que é o oxigênio, que cuida de todo esse processo. Assim que a tecnologia está consolidada e, comprovadamente, vai fazer diferença nas nossas relações, ela vai para a rua. Então, vocês não, né? Necessariamente, só porque o tema está em hype, vocês saem correndo para pôr. Na verdade, é sempre pensando na experiência muito boa, excelente do cliente na ponta, antes de entrar no hype. O hype, na verdade, a gente, inclusive, tem um dos nossos princípios, é não entrar em modismo. Boa, legal. Porque é uma marca que se propõe a ser um porto seguro para pessoas e seus sonhos. Perfeito, perfeito. Então, o hype, na verdade, a gente bota no sandbox e entende, o dia que ele deixar de ser hype, a gente vai colocar na rua. Cara, sensacional, Luiz, muito obrigado, porque eu acho que esse pensamento, ele é importantíssimo e sai um pouco do hype de todo mundo falar que tem que implementar tudo a qualquer momento. Também já fiz benchmark com, por exemplo, o pessoal da parte aérea, né? Você pega uma Latam, uma Gol e eles estão na mesma linha. Fala, cara, não tem essa de hype. O nosso tipo de business exige segurança, exige consolidação. Então, a sacada é, para cada tipo de empresa, tem uma linha mestra a se seguir, né? É isso. A gente diz lá em casa e agora está começando a dizer para fora que todo cuidado é Porto. Boa. Luiz, muito obrigado. Um prazerzaço. Bom evento para todos nós. Obrigado, Luiz. Abraço e até o próximo, pessoal.